Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de finalmente conversar com o Thiago Maciel. Então, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Helena. É um prazer enorme estar aqui. Já tinha ouvido falar dessa Jornada da Calma, da Jornada da Calma, e agora eu estou aqui. É uma alegria estar aqui com você hoje, estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Imagina, eu que te agradeço. O Thiago escreveu uma coluna, a Pau Felicidade, lá no site da Vejinha. Quem ainda não leu, foi no finalzinho do ano passado, de 2023. Não sei quando você está ouvindo esse episódio, então vale a pena ler. falando sobre o propósito e como a gente pode encontrar esse senso de por que a gente vive, né? Como a gente vive, como a gente acorda, como a gente vive as nossas semanas. E a gente começou falando sobre a alegria, né? É uma alegria estar aqui, é uma alegria a gente se encontrar, conseguir conversar. E eu fiquei pensando, o quanto a alegria serve de termômetro para saber se a gente está perto ou não está perto do propósito? Você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Ou não necessariamente, Thiago? Não, uma coisa é completamente conectada com a outra. Eu percebo também que essa alegria que a gente fala, ela é diferente da euforia, daquela coisa eufórica, que ela é uma alegria assim mais silenciosa, mais calma. Ela é uma alegria de você saber o porquê que você está acordando naquele dia. Claro que terão dias mais ensolarados, terão dias mais nublados, assim como é a natureza, né? A onda sobe, a onda desce. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está pior, mas a gente tem uma alegria interna, que é aquela alegria de você saber o porquê que você está acordando. A vida, ela tem um significado diferente. Então, assim, na minha visão, não tem como sentir essa alegria verdadeira sem a gente estar sintonizado com o nosso propósito. Agora vem o como, né? Que você no texto também sinaliza um pouco isso, como, ah, virou inclusive, virou não sei, mas é atualmente, né? Se manifesta dessa forma como até uma fonte de ansiedade, você falar, ok, agora eu não achei o meu grande propósito, parece que se a gente não tem uma linha mestra de vida, assim, uma frase, então, meu propósito é esse, a gente não, parece que a gente não consegue sintonizar com a gente mesmo. E eu, às vezes, tenho um pouco de dúvida se é uma coisa que a gente consegue resumir numa frase, se não é uma coisa que a gente consegue resumir numa frase ou não, mas é fato que gera ansiedade, às vezes, a gente pensar nesse assunto. E você tem a experiência, não só sua, Tiago, de entrar em contato com esse tema e ir descobrindo isso na sua jornada pessoal, mas também acompanhando muitos alunos nesse processo de descoberta. Como é que você enxerga que a gente pode fazer isso, assim, sabe? Não deixar para depois a ponto de eu nem penso sobre isso e eu só vivo no automático, mas também não virar uma neura que aí você fala, nossa, então agora a minha fonte de ansiedade agora é porque eu ainda não descobri meu propósito, sabe? Perfeito, entendo completamente. Então, assim, primeiro eu acho que é importante de a gente dizer que essa palavra propósito, ela foi, assim, utilizada de várias formas nos últimos anos. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, logo depois, foi em 2009, mais ou menos, eu lembro que na época as empresas, eu só tinha visto isso dentro de empresas, missão, visão, valores, não tinha nem a questão de manifesto, nada disso, né? E aí, logo depois, veio uma onda, assim, de muitas pessoas falando a respeito desse assunto, mas como de uma forma, assim, muito mística até, né? É quase assim, vamos achar uma missão que vai salvar o mundo e que quase vai descer um anjo do céu, vai falar assim pra mim, toma aqui o seu propósito. E eu percebo, assim, que é uma coisa, assim, mais simples, sabe? O propósito, se a gente for falar de uma maneira geral, ele é você oferecer para as pessoas que estão em volta de você, e conforme isso vai se expandindo para a sua família, para a sociedade, sempre de dentro para fora, né? Primeiro você se encontra, aí você vai oferecendo ali para os seus próximos, para a sua comunidade, e aí, conforme você vai expandindo, você vai oferecendo para a sociedade através de um produto, de um serviço, de um projeto. Mas o propósito, de uma forma geral, pra mim, é você oferecer a sua contribuição positiva, aquilo que você tem, que, na verdade, assim, de uma forma bem genérica, é o amor que você tem no seu coração, né? Então, você desenvolve o seu autoconhecimento, você compreende um pouco mais a sua história, como que você foi sendo educado, qual foi a cultura que você nasceu, as crenças que você absorveu a respeito do que é a vida, compreende que aquilo são crenças e que não é a verdade absoluta, e a partir daí você vai desbloqueando esse fluxo mais amoroso, né? E, claro, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai se transformando em um projeto de vida, porque a gente trabalha, faz parte aqui do nosso dia a dia, né? Trabalhar, fazer dinheiro, né? Então, você junta as duas coisas, você junta a sua motivação, o dom, o talento, a sua habilidade natural que você tem, e transforma, e dá uma forma pra isso através de um projeto. Ou também, né, existem dois caminhos, um é você dar a forma através de um projeto, e outro é você também se associar a uma instituição, a uma organização, a uma empresa, que também estão alinhadas com os seus valores pessoais. Então, assim, no fundo, no fundo, o seu propósito, ele pode ser muito simples. Eu costumo dar esses exemplos, assim, dentro dos meus cursos, das minhas formações. Você pode fazer pipoca, por exemplo. Eu sempre dei esse exemplo, aí um dia eu cheguei no aeroporto de Brasília, eu sou vegetariano, eu não como tantas coisas, assim, que tem aeroporto, essas coisas, mas daí eu me deparei, assim, de frente com um carrinho de pipoca gourmet. E eu ia viajar, estava com fome, e aí cheguei lá, as pipocas maravilhosas, de vários sabores, com potinhos, assim, em que você coloca refio. Eu falei, olha que maravilhoso, né? Essa pipoca, ela mudou a minha viagem. Por quê? Porque eu consegui comer algo que eu gosto, que me faz bem, eu consegui ter uma viagem tranquila, gostosa, eu guardava o potinho pra sempre, eu viajava muito pra Brasília nessa época, eu guardava sempre o potinho pra preencher novamente. Então, assim, essa pessoa, né, ela está fazendo aquilo, dá pra sentir que tem amor naquilo que ela está fazendo. E isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que nós vamos salvar o mundo, salvar a natureza. A natureza não precisa ser salva, ela, por ela mesmo, ela é própria, abundante, ela se regenera. É mais uma questão mesmo de eu lapidar essa parte dentro de mim que tem uma coisa boa pra oferecer e que muitas vezes passa uma vida inteira e não oferece, né? Isso que vai trazer alegria, isso que vai trazer a felicidade, isso que vai trazer o seu encaixe na sociedade, na vida, e a partir desse lugar, muitas coisas abrem também na vida, porque o propósito, ele não está só relacionado à sua vida profissional, ele está relacionado com a sua saúde, ele está relacionado com a sua, como você se relaciona com a sua família, quem são os seus amigos, né? a sua profissão também, o seu dinheiro, então, é como se o propósito, ele estivesse no centro, e aí ele vai reverberando para as áreas, né, da vida, e vai equalizando, e vai trazendo equilíbrio e calma, paz, serenidade, para a gente viver e encarar os desafios que são inerentes da nossa vida, né? Nossa, esse exemplo é muito bom, ele traz uma simplicidade, uma profundidade, que eu acho bem interessante de olhar, assim, porque é verdade, né? Quando a gente pensa em propósito, às vezes a gente vai para esse lugar muito grande, né? Que parece que a gente tem que mudar o rumo da humanidade, né? Mas na hora que você pensa, tá, mas o que muda o rumo da humanidade? Talvez aquela pipoca tenha mudado o rumo de muitas viagens suas ali no aeroporto, e isso é uma forma de você exercer um potencial que você tem ali, né? Enfim, só que eu fico pensando numa coisa... E não é só isso, né? Desculpa te interromper. Diga, 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 imagina. Não é só isso, assim, por exemplo, claro que se eu estou, assim, sintonizado, sintonizada com aquilo que eu vim fazer, com o que eu tenho para oferecer, isso vai fazer uma diferença. Também é importante trazer isso, mas vai fazer uma diferença, aí você une a pipoca que está lá no aeroporto, com os cursos que eu estou dando, com a Helena que traz a jornada da calma, com talvez um político que está querendo trazer algo interessante, né? Está querendo renovar alguma coisa, alguém que trabalha com educação, e aí, unindo tudo isso, esse é o objetivo, é a união, cada um faz o seu, e a partir disso, a gente cria um corpo maior. Nossa, entendo, entendo muito, mas eu vejo uma coisa, não sei como você pensa isso, Tiago, que tem uma, tem um movimento de você encontrar, e eu acho que talvez toda jornada de autoconhecimento, ela passa por esse autoencontro, como você falou, começa de dentro, aí a gente vai expandindo, então eu encontro, eu encontro uma forma de agir, eu encontro um posicionamento que eu quero ter no mundo, mas tem um outro movimento que às vezes eu tenho achado ele, talvez até um pouco mais difícil, que é o movimento da sustentação, então beleza, até essa grande união acontecer, esse movimento bonito que você começou a descrever assim, de cada um fazendo a sua parte, essas partes vão se encontrando, e quando a gente vê todas elas estão juntas, tem eu fazer minha parte hoje, e eu fazer a minha parte amanhã, e eu fazer a minha parte depois de amanhã, e depois, depois de amanhã, e a gente tem uma, eu vejo isso na minha mente assim, que a gente é meio novidadeiro, a gente gosta de uma coisa diferente, aí daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa, e você fala, mas será que é outra coisa que eu tenho que fazer, será que não tem que mudar, e às vezes beleza, a gente tem que mudar, mas às vezes eu sinto que isso conta um pouco de uma dificuldade que a gente tem de sustentar, sabe, assim cara, eu posso manter isso, eu encontrei uma coisa que é legal, e eu posso manter, como é para você, talvez eu acho que, você pode me contar um pouquinho da sua história também, porque a gente se conhece muito pouco, e eu estou só te ouvindo e falando que história de vida deve ter por trás do Tiago, para ele ter chegado nesse ponto, assim, mas como, como é para você isso, de conseguir esse, porque eu sinto quase como uma chama interna, que a gente tem que manter ela acesa, sabe, e cuidar dela, para nenhuma ventania apagar, ou para a gente mesmo não jogar um balde de água fria na nossa própria chama, como é que é isso para você de manter ela sempre viva, ok, eu estou em contato com o meu propósito, e ele se manifesta de muitas formas, eu sei que ele é só uma partezinha, também não estou aqui querendo eu salvar a natureza, salvar tudo, não, não é isso, mas como eu faço para, sabe, para todo dia conseguir fazer a minha parte, não começar a fazer, e aí no meio da semana desistir, não sei se você sente que tem um pouco às vezes essa tendência também na gente. muito, então assim, eu acho que tem algumas, alguns pontos nessa sua pergunta, acho que a primeira é importante a gente entender que para você chegar nesse ponto, nesse lugar, de encontrar o seu lugar e encaixar, né, independentemente do que você esteja fazendo, você vai precisar de autoconhecimento, né, autoconhecimento a respeito da sua história, porque a sua história, ela é o ouro que você tem, ela é um quebra-cabeça, né, tudo aquilo que vivemos, desde que nascemos até o momento atual, tem elementos que precisam encontrar ali o, a gente precisa encaixar as peças, né, então eu vou te dar um exemplo, vamos supor que quando eu sou lá, nasci dentro de uma família e dentro dessa família tem uma educação assim que o correto é ser bonzinho, por exemplo, né, e isso vem vindo já da ancestralidade, vem dos avós, dos bisavós, é uma cultura familiar, que o certo é você ser bonzinho, quietinho, comportado, né, e vamos supor que eu sou uma criança que sou espiritada, que gosto de subir no ventilador, no guarda-roupa, gosto de explorar, rolar na lama, que me estujo, então assim, essa é a minha natureza, eu vim para o mundo assim, só que daí eu vou chegando nessa família, eu vou percebendo que ali as coisas funcionam um pouco diferente, então eu vou percebendo que quando eu sou espiritado, quando eu sou natural, quando eu rolo na lama, quando eu subo no guarda-roupa, eu sou repreendido, por exemplo, e quando eu fico quietinho, quando eu fico bonzinho ali no lugar certinho, tirando notinha boa, tudo, eu recebo elogios. Então, a criança, ela nem concatena muito isso, ela não raciocina, mas inconscientemente, ela começa a perceber, se eu sou assim, eu recebo carinho, eu recebo amor, eu recebo um olhar, eu recebo uma atenção. Se eu sou do outro jeito, que é a minha verdadeira natureza, eu recebo, às vezes, uma repressão, um castigo, isso sem falar em outras coisas que são bem mais graves, que poderíamos citar aqui, que acontecem mesmo. Então, aí a criança, ela vai se moldando a uma identidade que não é a dela. Ela vai indo assim, então tá bom, então eu preciso ser bonzinho. Então, chega uma hora que ela vira e fala internamente, de forma inconsciente. Então tá bom, então se é assim que vocês querem que eu seja, então é assim que eu serei. E aí ela cinde com a natureza dela e ela vira uma outra coisa que não é ela. Ela cria uma falsa identidade. E essa falsa identidade, depois que a gente vai crescendo, a gente esquece quem a gente era de verdade. A gente vai acreditando que a gente é mesmo essa falsa identidade. E aí a gente vai entrando na escola, todo o sistema educacional que poderíamos aqui abrir um discurso só pra isso. Vamos entrando, aí depois no final tem que prestar vestibular, tem que ter uma faculdade pra ter um bom emprego, pra ganhar um bom salário, ter um bom cargo, ter uma família e ser feliz. E todo aquele método que somos encaixados dentro desse mecanismo, né? Nós vamos construindo toda uma vida em torno de uma falsa identidade. A gente, às vezes, constrói uma empresa, às vezes constrói um império em torno de uma falsa identidade pra suprir expectativas externas, porque depois que a gente cresce, a gente já não tá mais querendo a atenção dos nossos pais, a gente tá querendo a atenção das pessoas, do chefe, da companheira, do companheiro, da sociedade, dos amigos. Então, aí a gente começa a construir uma vida em torno de uma identidade pra suprir uma expectativa externa. Isso, você pode ter um casamento nesse lugar, você pode ter uma empresa, um emprego, amigos, todo um círculo de amizade em torno disso. É muito profundo, né? Só que essa verdadeira natureza, ela nunca morre dentro de nós, porque ela tá sempre viva. Essa chama, ela tá sempre acesa ali. E chega uma hora que eu começo a me incomodar com isso. Chega uma hora que eu começo a me incomodar, porque eu começo a me sentir preso. Eu não posso ser eu mais, eu tenho que ser de um outro jeito. E eu começo a sentir uma angústia e uma tristeza interna. Essa angústia e essa tristeza interna, pra mim, é a maior causa dessas doenças modernas que a gente precisa tomar os remédios, que precisa de depressão. Eu não sou contra remédio, porque às vezes a gente tá vulnerável ali, a gente precisa mesmo, mas na maioria dos casos é um ser natural, é a naturalidade da pessoa que tá querendo se expressar, mas ela não tá encontrando espaço por causa das estruturas que ela mesmo criou pra vida dela. Então, quando você está sintonizada, sintonizada com essa falta de identidade, é muito difícil mesmo você sustentar algo, porque ainda não nasce da sua verdade, ainda não tem força suficiente pra que você possa realmente falar, não, isso aqui é o meu caminho, faça chuva ou faça sol, eu jogo a canivete, eu estarei aqui porque isso aqui é a minha verdade. Então, nesse momento que a pessoa começa a sentir essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essas coisas se manifestam assim, né, tristeza, angústia, ansiedade, ela vai chegar à conclusão que ela vai precisar iniciar uma desconstrução, né, uma desconstrução da falta de identidade que é interna e que vai se manifestar na vida material também através do seu emprego, através do seu relacionamento, através, às vezes, dos embates com a família, porque a família não aceita que você vai trocar de emprego, mas você estava tão bem naquele emprego, por que você vai sair, vai, né, e aí você tem que encarar uma mudança de desconstrução pra poder buscar esse lugar de naturalidade e espontaneidade novamente, né, então é a partir desse lugar que você começa a ter força interna e força de vontade o suficiente pra poder sustentar esse propósito no dia a dia, né, isso é um aspecto. Outro aspecto é que sozinha, sozinho, é muito difícil, porque a gente tem toda uma sociedade correndo na contramão, né, tá correndo o quê? Não tá preocupada, a sociedade, assim, de uma forma geral, não tá preocupada se eu tô aqui na minha natureza, na minha naturalidade, contabilidade, nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, em ser reconhecidos, ser importante, ter poder, de uma forma geral, né, então a sociedade, de uma forma geral, tá andando pra esse lado e nós estamos querendo ir pra um outro lado, então se você tá sozinha, sozinha, é muito difícil, porque você não encontra abrigo, né, pra poder fazer isso, e se a gente olha a natureza, ela é sábia, porque os animais, eles andam em bando, com exceção de algum só, então a gente também é natureza, então um outro tema importante é, se você descobrir o seu propósito, encontra a sua comunidade, encontra a sua família, né, assim, de jornada, de propósito, né, porque ela é que vai te dar força pra que você possa continuar, às vezes um cai, o outro tá firme, levanta, então um apoia o outro, então é muito importante também a gente andar em comunidade, né, quando a gente encontra esse significado na vida. Conta um pouquinho mais da... Fala, fala. É muito profunda essa transição. Muito? Muito. Muito profunda. Na minha visão, ela é uma, é a maior transição que um ser humano pode fazer na sua vida, porque um ser humano comum, né, pode fazer na sua vida. Por quê? Porque era uma mudança de rota. Você tava ali achando que você precisava receber de fora, receber um olhar, receber uma atenção, alimentando os nossos buracos de carências e de coisas que faltaram mesmo ali, talvez, na infância, né, e estamos, estamos transitando pra uma compreensão de que, opa, será que eu tenho algo bom pra oferecer? Será que eu tô precisando, eu não tenho pra dar? E a gente começa um questionamento, né, a gente começa um questionamento. E a verdadeira alegria e felicidade, voltando na pergunta inicial, ela está nesse lugar, só quando a gente resolve dar é que a gente vai começar a sentir essa alegria genuína. Eu ia te perguntar sobre a comunidade, né, que eu concordo com você, assim, é tão importante e quantas vezes, assim, ao longo de, agora indo pra cinco anos, né, do Jornada da Calma, eu senti que foram de fato os ouvintes, os nossos companheiros de jornada, assim, que me fizeram não esquecer o meu propósito e por que eu fazia e como é importante e também superar dificuldades no meio do caminho e celebrar as alegrias com mais, com mais vontade, como é importante essa comunidade e você tem, eu queria que você falasse um pouco, mas agora eu tô na dúvida, é Florencia, Florencia, Florentia, como fala o nome? Florescentia, que é desabrochar em latim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento de desabrochar e essa comunidade que você formou e que se forma junto com você também e como como ela também tá ligada muito à educação, né, porque a gente tá gravando essa conversa agora no comecinho de 2024, mas logo menos vai estrear também uma pós-graduação em cultura de propósito e negócios regenerativos, então eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, sobre essa essa comunidade que tá florescendo já há tanto tempo e qual que é o papel da educação formal também nisso, né, porque eu sinto que ela ainda que a gente olhe pra trás, né, e muitas vezes isso me acontece de olhar pra trás e às vezes olhar pra escola e falar nossa, eu aprendi cada coisa que eu também não sei se tem a ver exatamente com a minha natureza e com como como eu acho que as coisas tinham que ser, era só o melhor que a escola podia dar ali naquele momento, então por mais que a gente muitas vezes olhe pra educação com olhos críticos, eu também olho com sempre com uma visão de muita de muita potencialidade, né, eu olho uma sala de aula assim, pessoas querendo estudar a mesma coisa, eu falo, cara, isso reacende a minha esperança no mundo, né, conta um pouquinho mais sobre a comunidade e sobre a pós. Por onde eu posso começar aqui, né? Só pergunta simples. Sim, eu acho que é assim, eu trabalho com um propósito desde 2009, né, de 2000, eu sou um ex-publicitário, eu não sou ex-publicitário, minha primeira formação é publicidade e propaganda, trabalhei em agência durante 10 anos, tive uma agência de propaganda, sempre um empreendedor, e sempre fui uma pessoa assim que nunca gostei de estudar, pra ser bem honesto, e acabei fazendo tudo, me graduando em publicidade de propaganda, e tenho pós-graduação em psicologia clínica, né, então eu fui, acabei estudando, mesmo sem, mas eu era aquelas pessoas assim que queria fugir da escola, e agora a vida tá me trazendo um mundo acadêmico, né, são os mistérios da vida, né? Tem umas pegadinhas no meio do caminho. Sim, então, em 2009, eu comecei esse trabalho porque eu entrei numa crise, né, eu tava trabalhando com propaganda, e eu fui apresentar, na época a gente tava se especializando em branding, a gente fazia manifestos, e eu fui apresentar uma marca que a gente tinha construído como uma empresa, inclusive a dona e cliente minha até hoje, assim, a gente se conectou muito, e eles amaram, assim, a marca, o slogan, na época, a sustentabilidade, a gente trouxe muitos elementos, mas na época eu criava isso era pra fazer dinheiro mesmo, era novo, queria ter um carro zero, queria, né, então eu tava mais focado nisso, mas nesse dia específico, depois da reunião, eles aprovaram o projeto, a gente tava feliz ali, conversando na reunião, eu saí pra ir até o banheiro e eu me deparei com uma briga, né, uma briga que as pessoas estavam quase se agredindo fisicamente, e ali me deu um clique, assim, de que o que a gente estava divulgando pra fora não era verdade dentro, né, e aquilo me deu, assim, uma crise, porque eu comecei a analisar tudo aquilo que tava dentro de mim, eu era presidente lá do diretório acadêmico da universidade e eu tinha muitos amigos, eu comecei a ver, nossa, eu comecei a ver tanta mentira, assim, tantas coisas que não eram verdadeiras dentro de mim que eu mostrava pra fora, e aí, resumindo, assim, eu acabei saindo da agência porque não teve como mais eu continuar, eu realmente tinha visto, né, é uma coisa que não dá pra explicar, nunca tinha pensado a respeito, mas eu vi o que aconteceu, eu tinha compreendido aquilo, e aí que eu comecei um trabalho de buscar o autoconhecimento e fui me estudar internamente, porque eu queria fazer um trabalho que mudasse dentro das empresas pra gente divulgar depois, fazer as campanhas de verdade pra fora, né, só que daí eu fui me estudando, fui cursar psicologia na época, cursei até o quarto ano, fui estudar coaching, fui fazer várias, várias constelação familiar, né, li um livro maravilhoso na época do Richard Barrett que é Libertando a Alma da Empresa, William Briggs que fala da transição, aí eu fui estudar muito de Pachopra, entrei nas tradições do Oriente, fui pra Índia, aí eu comecei assim a me estudar internamente e desse estudo foi nascendo uma metodologia, porque eu acabei, eu acabava entrando nas empresas como consultor de marketing, que era a minha primeira formação, mas quando eu vi eu já tava aplicando as ferramentas e trabalhando com a liderança pra tentar mudar dentro, né, e aí eu fui construir um método, eu fui entendendo que um autor não tava me suprindo, eu precisava juntar as partes e fui juntando muitos autores dentro de uma metodologia assim, a Byron Kate que fala de crenças limitantes, fui assim, fui criando uma metodologia que eu batizei de A Jornada do Propósito, e aí de 2009 até 2018 mais ou menos, eu apliquei esse método em muitas pessoas, o trabalho cresceu assim de uma forma muito exponencial, eu fiz esse trabalho em mais de 30 países, né, trabalhei com, na época assim, na minha conta, tinha trabalhado com aproximadamente 3.500 pessoas, eu tava me sentindo assim, satisfeito profissionalmente, no meu egoísmo, aqui no meu mundo, tava tudo certo, né, mas daí eu comecei a perceber assim que não era isso que eu tava querendo dentro de mim, eu percebi que isso precisava se expandir um pouco mais, né, porque eu achava que a gente precisava, 3.500 pessoas assim não é nada, né, perto do tanto de pessoas assim que tem no mundo, eu falava, isso precisa ir pra todo mundo, a gente precisa expandir pra todos, né, e aí em 2018 eu resolvi chamar reforço, aí o que que eu fiz, eu tinha uma equipe pequena que trabalhava comigo ali de seis pessoas, aí eu abri pra formar pessoas, e eu comecei a formar facilitadores do propósito, né, que são pessoas que vieram aprender, receberam a metodologia, aprendiam como aplicar, e aí que eu comecei a formar a comunidade, por quê? Porque a pessoa se formava e ela continuava junto aqui, porque daí eu ajudava ela nos trabalhos que ela ia fazer no mundo, eu fazia as mentorias, e eu acabei subindo de cargos sem querer, foi meio, acabei virando um mentor do propósito, porque eu já nem fazia muito mais trabalhos assim, diretamente, mas mentorando e formando, né, então a gente veio de 2018 até 2022 dessa forma, certificando um curso livre, né, eu dava mesmo certificado, dava autorização ali pra pessoa aplicar o método e cuidava do trabalho, né, fundamos a Universidade do Propósito, que é um trabalho social, né, junto com outros facilitadores que foram formados, e aí a partir de 2022 eu comecei a sentir que a gente precisava ainda dar mais um passo, que era entrar mesmo dentro das instituições e trabalhar diretamente com as lideranças, pra gente gerar um maior impacto, então, entrar dentro das empresas, da política, da educação, e aí a gente então transformou esse projeto, né, essa metodologia num projeto acadêmico, e estamos fundando agora a pós-graduação, né, em cultura de propósito e negócios regenerativos, com a chancela do MEC e em parceria com o Centro Universitário Cidade Verde de Maringá, né, e aí a respeito da comunidade, todas essas pessoas que foram sendo formadas foram, a maioria foi ficando, então a gente estuda livros juntos, né, a gente faz mentoria semanais, a gente tem uma sustentação, a gente tem uma rotina de trabalho, todo dia tal, todo dia a gente se encontra, a gente se estuda, a gente se fortalece, a gente dá força um para o outro, para que cada um possa fazer o seu trabalho no mundo, né, a partir desse propósito. Te responde? Nossa, lindamente, eu fiquei feliz, assim, de ver o, a trajetória, às vezes eu penso que, eu falei que a vida tem pegadinhas, né, que nessas de, ah, eu não gostava de estudar, e aí quando eu vejo aqui estou inaugurando uma pós-graduação, mas a vida também é muito abundante e elegante, assim, no sentido de mostrar cenas que às vezes a gente precisava daquilo para ter, para abrir a visão de fato para o que precisava acontecer, né, presenciar uma briga, por exemplo, nunca é uma sensação gostosa, né, para mim, eu acho, nossa, das piores sensações, mas se talvez você não tivesse visto aquela briga, né, na saída de uma sensação muito alegre, talvez até com um pouquinho de euforia ali, de nossa, conseguimos um projeto, que legal, e você não tivesse visto aquela cena, talvez essa ficha não teria caído, né, a ponto de falar, não, peraí, como é que a gente pode fazer de verdade aqui uma coisa, então me dá uma alegria também de, ah, de ver que se a gente estiver atento, tem sinais, né, assim, tem mensagens que a vida manda para a gente, que a gente pode usar elas para aprender, e eu concordo muito com você, assim, quando a gente tem uma rotina de prática mesmo, né, de prática do exercício da, o exercício do amor que você falou lá no começo, né, que não é o exercício de ser bonzinho, de seguir uma cultura, de fazer um padrão, não, é só a prática de ser amoroso, e quando a gente está junto, e a gente pode compartilhar essas histórias e essas visões, tudo fica muito mais, fica mais bonito e fica mais potente também. E mais leve, né? Mais, mais leve, e é bom ser leve, eu tenho reforçado isso também, que é bom ser leve, e às vezes tem isso, surpresas, como você que não fazia parte, Tiago, do meu radar, assim, né, que você fala, nossa, a gente até hoje não tinha se encontrado, você desde 2009, nesse projeto, e até então a gente não tinha se encontrado, mas que bom que a gente se encontrou agora, e que a gente pode se acompanhar nessa jornada, só queria fazer realmente um agradecimento muito sincero, não só pelo texto que você escreveu, mas pela sua presença aqui no Jornada da Calma, e pelo seu trabalho, prazer te conhecer, obrigada. Obrigada, viu? Eu consigo deixar uma última mensagem, assim? Por favor. Tudo, tudo o que aconteceu na sua vida, desde que você nasceu aqui nesse planeta, está a serviço de te acordar do seu propósito, né, que é a parte mais importante da jornada da sua vida, desde as coisas, assim, mais difíceis, das passagens mais profundas, desde os fatos, assim, mais complicados, tudo, tudo está a serviço de te acordar e de te friccionar pra que você encontre o seu potencial e a sua naturalidade, a sua natureza. Então, a vida, ela está ao nosso favor e os desafios são os nossos professores. Né, queria deixar essa mensagem pra todos nós. Nossa. Eu ia falar é pra tatuar, mas não é pra tatuar, não, é pra viver desse jeito, lembrar toda vez que um desafio aparecer, qual é a lição que ele traz e como a gente pode despertar disso e acordar mesmo, né, eu acho que é isso, acordar pro nosso propósito. Tiago, só obrigada e parabéns mesmo mais uma vez. Deixa um contato seu pra quem quiser falar com você onde te encontra. Então, o endereço do site é masters.florescentia.vc tá? É florescentia.vc E aí, ali dentro tem todas as informações, tem WhatsApp, tem e-mail, né, e aí, como você já disse, estamos abrindo agora uma turma, dia 1º de fevereiro, né, todos são bem-vindos, todas são bem-vindos, bem-vindos, será um prazer estar com vocês. Ai, que delícia, vida longa ao projeto e ao estudo que seja profundo e abra portas, acho que como essa conversa abriu. Obrigada mais uma vez, Tiago. Obrigado, Helena, um grande abraço, obrigado a todos. Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. É bom, é bom não caminhar sozinho, é bom caminhar junto com vocês. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, pelo amor, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.